Música Fala pessoal, eu sou a Lari Blue, ou também, Lari Blue Ghost, ou até, Lari Blue Ghost Blast. E no vídeo de hoje sobre, Tover Heróis, desafio semanal, o apocalipse do New Ship. Então vamos no vídeo. Por que existem tantos Lio Chips? Parece que eles são capazes de se duplicar. Isso não faz nenhum sentido. Só precisamos nos livrar de todos eles então. Esperemos que isso funcione. Música 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 Conseguimos vencer todos os Lio Chips. Parece que esse é o último. Acho que podemos deixar isso passar. Lio Chips, Lio Chips, Lio Chips, provavelmente aprendeu uma lição valiosa. Espero que esta seja a última vez que os veremos. Música 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 Música